Nossos músicos, eu queria que aproveitássemos quando estamos de pé, que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos deixar o nosso expediente para depois da palavra. Deus tenha uma palavra para o nosso coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quando a gente abre a Bíblia, Ele fala conosco. É lindo isso, não é, irmãos? Coisa maravilhosa termos o privilégio de ouvir Deus falando conosco. Então, quero te convidar a abrir as Escrituras Sagradas, no livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Provérbios 16, versos 1 a 9. Todos acharam? Amém? Quero te pedir que acompanhe a leitura, alguns versos eu vou pedir para os irmãos lerem. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa no Espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus designos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinado fim, até o perverso, para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Agora vamos ler juntos? Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traçam o seu caminho, mas o Senhor me dirige os passos. Queria pedir só as irmãs para lerem esse versículo 9. Só as irmãs. O coração... O coração... O coração... O coração... Agora só os varões. O coração... O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor me dirige os passos. Senhor, nós somos gratos pela leitura da sua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito ministre ela ao nosso coração. Fazendo o Senhor com que nosso coração a receba como uma boa terra, recebe a boa semente. E que cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite, receba do Senhor uma direção através da sua palavra. Portanto, Pai, edifica a sua igreja através da sua palavra. Fala conosco. Nos dê condições de entendê-la. Quebra toda a resistência do nosso coração. Quebra, Senhor, todo o empecilho da nossa mente. Às vezes, as distrações, aquelas coisas que querem roubar nossa atenção. Senhor, nos ajuda efetivamente a recebermos a sua palavra. Nós cremos que o Senhor fala conosco através dela. E o nosso coração está desejoso de recebê-la. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Poder e sentar. Queridos irmãos. Muitas vezes, todos nós fazemos planos que não se concretizam. Se eu perguntasse quem já fez uma viagem, quem já programou uma viagem que não aconteceu, algumas mãos seriam levantadas. Quem já planejou um negócio que não deu certo, muitas mãos seriam levantadas. Quem já começou um curso e não terminou? Enfim, nós temos muitos planejamentos que nós fazemos e que não são concretizados, que não são materializados, que não chegam ao fim. Ontem mesmo eu tive uma experiência nesse sentido. Eu tinha planejado, no encerramento do nosso estudo das Epístolas Paulinas, eu tinha planejado fazermos uma representação da vida do apóstolo Paulo. Eu já estava até sonhando com isso, aquela coisa linda. Estava só preocupado com o momento da decapitação. Como que ia ser isso? Mas, ontem, nós tivemos que desmarcar esse evento. Nós planejamos, mas não será concretizado esse meu projeto. Hoje, fui no sepultamento da minha prima, de 48 anos, que, alguns meses atrás, ela estava fazendo planejamentos de continuar a servir ao Senhor, de cuidar da sua família. E hoje, eu fui no sepultamento dela. O Senhor a recolheu. A nossa vida, existem muitos planejamentos que nós fazemos, mas que, às vezes, não são concluídos esses planejamentos. E hoje eu quero trazer uma palavra bem prática para a nossa vida. E eu quero pensar com os irmãos, à luz desse texto que nós lemos, o que a Bíblia nos ensina sobre o planejamento de vida. Quais são os princípios, quais são as regras que nós encontramos nas Escrituras para nos ensinar sobre planejamento de vida. Eu confesso que eu não ia pregar sobre esse texto, porque eu estou mergulhado na carta aos gálatas. Eu iria pregar baseado na carta aos gálatas, para os irmãos. Mas, quando eu li esse texto, eu vi quantas lições existem para a nossa vida, através das Escrituras, e que nós precisamos, precisamos, aplicá-las em nossa vida, de planejamento. E eu dei o tema dessa mensagem, o seguinte, inclua Deus nos seus planos. Você pode falar com o seu irmão aí do lado, fala para ele, inclua Deus nos seus planos. Coisa boa é não deixarmos Deus de fora dos nossos planos. Então, eu quero ver com vocês alguns desses princípios, dessas regras que encontramos nas Escrituras sobre planejamento de vida. Primeiro, está no verso que nós lemos, todos nós devemos fazer planos para a nossa vida. Todos nós devemos fazer planos para a nossa vida. Olha aí o versículo que nós lemos do capítulo 16. O que é que diz? O coração do homem pode fazer planos. significa, então, que nós temos esse direito, e não só direito, praticamente um dever de fazermos planos para a nossa vida. Olha o que é que diz o capítulo 19, o verso 21. Capítulo 19, verso 21. capítulo 19, verso 21. Eu queria pedir, eu vou pedir aqui, eu vou vou ler o Pedro, dá som aqui, eu vou pedir aqui a professora Adriana para fazer capítulo 19, versículo 21. leia por favor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. Muitos propósitos, ou seja, a gente faz muitos planos, mas o que que prevalece é o designo do Senhor. mas pelo menos nós precisamos aprender que fazer planos é algo que nos cabe fazer. Quem não se recorda do texto de Lucas, capítulo 14, verso 28 e 30. Lucas, capítulo 14, 28 e 30. O próprio Jesus aqui fala da importância, se você vai começar uma obra, se você vai começar uma construção, antes você tem que fazer o que? Um planejamento. Às vezes, tem aquelas obras, um exemplo, que começa com dez cômodos, mas aí depois, porque não houve um planejamento, só consegue concluir dois cômodos. Jesus fala sobre a importância do planejamento. Pode ler. Lucas 14, 28 e 30. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. uma vida sem planejamento é uma vida sem objetivos. Uma vida sem planejamento é uma vida sem objetivos. É uma vida sem propósito. É como aquela música popular, não sei quem é que canta, deixa a vida me levar. nós não aplicamos a teoria ou a filosofia de Martinho na vila, deixa a vida me levar. A nossa vida precisa de ter um planejamento. E o planejamento é algo que as escrituras nos ensinam. Então, primeiro princípio que eu aprendo à luz das escrituras, repita comigo, todos nós devemos fazer planos. Essa é a capacidade que Deus nos deu de pensar, de raciocinar. Então, todos nós precisamos fazer planos. Agora, a segunda coisa que eu acho muito importante está no verso 2. Dá uma lida novamente no verso 2 do capítulo 16. Olha o que que ele fala. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. O que que ele está querendo dizer aqui nesse versículo? Ele está querendo dizer que o critério de avaliação para os nossos planos não deve ser apenas o nosso coração. porque no nosso coração, na nossa ótica, na nossa visão, naquilo que nós achamos, às vezes, todos os nossos planejamentos são bons, são certos, são correntos, mas a Escritura nos ensina que nós fazemos coisas que pensamos que estão certas, que são boas, quando na verdade, não são. Isto quer dizer que o nosso critério de avaliação muitas vezes é um critério equivocado. Então, nós precisamos de uma regra infalível, de uma regra absoluta, de uma regra que venha de Deus. E que regra é essa? As Escrituras, a Palavra de Deus, esse é um princípio que nós chamamos da autoridade das Escrituras, que foi, inclusive, resgatado na época da Reforma. As Escrituras, elas têm que ter na nossa vida uma autoridade final para reger todos os nossos projetos, todos os nossos planos. Por quê? Porque o nosso coração, às vezes, pode falhar nessa avaliação. Para mim, está tudo perfeito, mas quando eu submeto as lentes das Escrituras ao crivo da Palavra de Deus, aí eu posso ver que o meu projeto não está de acordo com aquilo que Deus estabelece na sua Palavra. Olha que texto forte, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Leia para mim, leia Marcos. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Esse é um texto forte, que nos ensina a fortalecer esse pensamento de provérbios. Jeremias... Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Repita comigo. O meu coração não é um bom guia. queridos irmãos, o nosso coração diz as escrituras que ele é um coração enganoso. Isso significa dizer que nós não podemos confiar absolutamente naquilo que sentimos, naquilo que desejamos, nas nossas emoções, porque a nossa natureza que representa aqui o nosso coração às vezes está enganada. Qual é o lema do mundo? Ouça o teu coração. O teu coração. é o meu guia. Vou deixar agora a minha esposa com esses cinco filhos pequenos e vou viver esse grande amor da minha vida. Porque o lema do mundo é o seu coração é o seu guia. O lema da igreja é o contrário. Enganoso é o coração do homem. Nem sempre podemos ouvir o nosso coração porque ele é corrupto. Então, quando nós avaliamos os nossos projetos, e isso precisamos fazer constantemente, temos que avaliá-lo não à luz do nosso coração, mas temos que avaliá-lo à luz das escritores. Terceiro princípio, capítulo 16 está no verso de número 4. Eu vou ler para os irmãos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. E o segundo texto que eu quero ler é a primeira Coríntios, capítulo 10 31. Enquanto nosso irmão Marcos acha, eu quero comentar com os irmãos. Faça planos para a glória de Deus. Repita comigo. Faça planos para a glória de Deus. mais forte. Faça plano para a glória de Deus. Precisamos entender que tudo que somos, tudo que sentimos, tudo que fazemos, toda a nossa vida, ela deve ser usada com o propósito que Deus seja glorificado através de quem eu sou. Essa não é uma verdade que parece ser tão agradável na teologia da prosperidade ou na filosofia urbanista desse mundo. Nós estamos bem preocupados é com o nosso bem-estar, com a nossa projeção. Isso parece que soa mal que a nossa vida seja vivida com o propósito de que Deus seja glorificado. Afinal de contas, seria melhor se Deus existisse para satisfazer aquilo que eu preciso e aquilo que eu sou, mas quando na verdade é exatamente o contrário. a nossa vida à luz das escrituras foi nos dada para ser vivida, né Vilma? Para a glória de Deus. Sabe qual o mais lindo disso tudo? Quando nós entendemos essa verdade que a minha vida deve ser vivida para a glória de Deus. Quando a gente aprende isso, a gente insere essa nossa preocupação nos nossos planos de toda a nossa vida, queridos irmãos, quanto mais você se preocupa com a glória de Deus, mais você desfrutará dessa glória na sua própria vida. Quanto mais nós buscarmos a nossa glória, mais seremos humilhados. agora, quanto mais nos preocuparmos com a glória de Deus, um dos versos diz ali, Deus não gosta muito de soberba, Deus não gosta muito de quem está preocupado com a sua glória, mas Deus ama aqueles que tem prazer que a sua vida reflita a glória de Deus. Então, repita mais uma vez, faça planos para a glória de Deus. Quando você estiver planejando qualquer setor da sua vida, quer seja profissional, pessoal, emocional, casamento, profissão, tudo, planeje pensando como isso vai glorificar a Deus. Capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia, lê de novo, que esse aí tem que ler de novo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos irmãos, se nós abandonarmos os nossos projetos egoístas, individualistas, aqueles que não têm por objetivo glorificar a Deus, mas são baseados apenas na visão do nosso próprio deleite, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3, que eu não vou ler para ganhar tempo, lá Tiago fala, sabe por que muitas orações não são respondidas? É porque o foco das orações não está na glória de Deus. está apenas na nossa satisfação pessoal e muitas das vezes egoístas. Então, mais uma vez, faça planos para a glória de Deus. Fala aí com o seu irmão, faça planos. Quarto princípio, quarto princípio, reconheça a soberania de Deus sobre os seus planos. Repita comigo, reconheça a soberania de Deus sobre os seus planos. Capítulo 16, versículo 4, agora, versículo 9, leia para mim, Marcos, capítulo 16, verso 9, Coração do homem traça o seu caminho, mas o senhor lhe dirige os passos. Agora, leu 19, 21. Melhor, não, 19, 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do senhor permanecerá. ou seja, os dois versos que nós lemos está querendo nos dizer que nós podemos fazer planos e devemos fazer planos, mas quem tem a palavra final sobre meu projeto, sobre meus planos, é Deus. Por quê? porque Deus é soberano. Por isso que eu coloquei aqui, reconheça a soberania de Deus sobre os seus planos. Em todos os nossos projetos, nós temos que saber que Deus tem a última palavra. Por quê? porque é Ele que tem o controle absoluto da nossa vida. A começar da nossa própria existência. Eu dei aqui agora o exemplo da minha prima. Então, o controle total pertence a quem? A Ele. O pai não tem o controle sobre os seus filhos, a esposa não tem o controle sobre o seu marido, o controle total e absoluto está exclusivamente na mão daquele que é soberano. Por isso que eu disse, reconheça a soberania de Deus sobre os seus planos. Precisamos deixar a nossa autossuficiência de lado e aceitarmos a soberania de Deus e nos rendermos a Ele reconhecendo a nossa total dependência dEle. A gente planeja, a gente se prepara, mas a gente sempre fica naquela expectativa, seja feita a tua vontade, como está escrito lá na oração do Pai nosso. Por quê? Porque todos os nossos planos têm que depender da soberania de Deus. quinto, muitos planos fracassam porque falta orientação. Repita comigo, muitos planos fracassam porque falta orientação. queridos irmãos, quantos projetos, quantos ministérios, quantos casamentos, quantos negócios, quanta vida profissional, quantas coisas na vida de tantas pessoas fracassaram por falta de conhecimento e de sabedoria. Mas a Bíblia nos ensina que uma das fontes de sabedoria e de conhecimento é o conselho. Olha só esses textos, provérbios 15, 22. provérbios 15, 22 e depois 20, 18. Provérbios 15, 22. Pode ler? Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros a bom êxito. Onde não há conselho, o que acontece? Fracassa. Fracassa os projetos. Por quê? Que conselho é fonte de sabedoria e fonte de conhecimento. Capítulo 18, verso 24. 24. 24. 24. 24. 24. o homem que não tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Não, eu falei errado, é 20, 18, é 20, 18, desculpa. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Não é que é? Preste atenção, irmãos. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. ou seja, antes de o rei sair à guerra, ele reunia os seus conselheiros e tomava conselho como deveria fazer. Repito, muitos planos fracassam por falta de conselho, por falta de orientação. Queridos irmãos, esse é um princípio que se aplica em todos os setores da nossa vida. Quando as pessoas abram o negócio e tal, daqui a pouco o negócio quebra. Quando você vai ver, foi falta de conselho, foi falta de saber trabalhar naquele ramo, foi falta de conhecimento, foi falta de sabedoria. Se ele tivesse se preparado, se orientado, tomado conselho com quem é do ramo, com quem não é, pesquisado, profissionalmente falando, em termos de negócio, aquele negócio não teria quebrado. Na vida espiritual é a mesma coisa, são casamentos, são ministérios, a vida pessoal, por isso que a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há segurança. Repita comigo de novo, muitos planos fracassam por falta de orientação. Em último lugar, para nós encerrarmos, Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21, a loucura de planejar a vida sem pensar na sua fragilidade. Ou, a loucura de planejar a vida sem pensar na eternidade. Lucas capítulo 12, verso 16 a 21, fala na parábola que Jesus conta do rico em ser santo. Leia, por favor. Lucas 16, Lucas 12, 16 a 21. Pode ler? Muitos de um homem dizem que é razoável que o primeiro estudiante farei pois não tenho onde receber o meu fruto e disse farei isto excluirei os meus seres e o construir o meu rei maior e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus donos. Então, direi a minha alma sempre depósito muitos mestras muitos danos descansa fome bebe regal mas Deus lhe disse louco essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é o que doura para si mesmo e não é isso para Deus queridos irmãos muitas pessoas planejam a sua vida sem pensar na fragilidade da própria vida este homem ele fez planos para aproveitar a vida a sua riqueza ele queria descansar passear uma linguagem popular curtir ostentar postar no facebook no instagram ele lá só aproveitando a vida mas ele não esperava e a sua vida ia acabar naquela noite a loucura de planejar a vida sem pensar na eternidade Jesus contou essa parábola para mostrar a tolice de vivermos a vida sem pensarmos no que está do outro lado ou seja a eternidade que nos guarda a mentalidade secularista desse mundo ela ensina que nós não precisamos de Deus eu posso viver muito bem sem Deus esse é o pensamento do mundo moderno chamado secularização o que quer dizer isso o secularismo é uma forma de ver o mundo aonde se reconhece apenas o aqui e o agora e se o mundo espiritual existe isso não é uma preocupação que o secularismo venha a se importar essa forma de ver o mundo tem contaminado muitas pessoas e até mesmo dentro da igreja santos irmãos todos nós como cristãos que somos precisamos de saber que temos o dever sim de planejar a nossa vida mas em nosso planejamento precisamos lembrar que Deus tem que ser o centro daquilo que planejamos o planejamento da nossa vida em hipótese alguma seja qual for o setor dela nós não podemos excluir a preocupação de que Deus seja glorificado através da nossa vida e por último todos os nossos planos de vida não podemos jamais esquecer que essa vida é passageira e que a qualquer momento podemos encontrar com Deus quer seja porque Jesus Cristo voltou ou quer seja que nós partimos para encontrar com Ele portanto repita comigo não exclua Deus dos seus planos você pode repetir isso não exclua Deus dos seus planos que Deus te abençoe Senhor essa é a tua palavra para hoje o Senhor trouxe aqui quem precisava ouvir essa palavra e eu te peço que ela produza em nosso coração aquilo que o Senhor quer que seja produzido que o Senhor desperte que o Senhor pediu o Senhor que o Senhor que o Senhor talvez ou tê Jesus que o Senhor é pê pê ou